Olá, pessoal! Meu Deus, tá muito alto! Pronto! Meu Deus do céu! Então, mais uma demo Essa vez é Cat Quest 3 Que é um jogo que eu quero muito jogar Porque eu joguei o 1 e o 2 e eu adorei Mais uma demo Que não tem como mexer no áudio Pelo visto, né? Vamos ver se eu Consigo... Ah, tem como sim! Ótimo! Distância de antonização Música Som Vibração? Deixa assim como tá Deixa eu devolver pra onde tava O áudio Pois é Amor de Santo Cristo Como é que ainda tá alto desse jeito, gente? Olha isso Ainda tá meio alto, né? Tá bom, tá bom Vamos lá É... Eu amo muito esse jogo Ahn... Não Ahn... Não Arrada? Que... Ai! Que alto! Nos ouvindo Meu Deus do céu Que alto! Ahn... Está bueno Ahn... Ahn... Tá bom... Que alto! Ahn... 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 Fiquei surdo 15 anos depois Olha Nossa, 15 anos Gente, mas esse jogo tá muito lindo Cabeçadinho Capitão Chapeleinho Ufa, conseguimos Tem que ter uma pista pro tesouro da Estrela do Norte nessa ilha Xereta, que é xereta, acha esse tipo de coisa facina, não garra Amado, dá licença Ufa Meus ouvidos Ok, ok Eu não posso mais mexer a câmera? Ah, dá pra chamar um segundo, uma pessoa Salvei Dá pra chamar um amigo Uau Ah é, né Porque o 2 já dava, né Mas o 2 era Era um cachorro Será o gato ou cachorro Opa Opa, opa, opa É Não, mas tá uma graça Olha Tá equipado Imagina o fogo Eu tenho uma bola de fogo, mano Ó lá Que isso Ah, cuidado aí Posso ir para trocar de arma e mandar um inimigo pelas áreas de olho Eu posso atirar de longe Olha aqui A runa está lá Acredito que essas runas pertenciam aos antigos xeretas Mas ali não tinha... Olha É do mesmo bigode? Quer dizer que adiantos xeretas eram verdade Quem sabe essa runa não leva a gente até o tesouro da Estrela do Norte Xereta, aqui te espero Tá tudo bem, gato Ficou de orelha em pé, por quê? Hã? O que é que vocês fazem aqui? Querem ser apossado nesse tesouro, né Bora, rapaziada Faz uma limpa antes que o chefe dê o ar da graça Oh, não, não, não Oh, não, não O que é que é que é que é que é que é o nosso chefe? Ah, o rei dos piratos Essas bolas de pelo bocão Mestre limpo, é hora da faxina Limpo Meu mestre é limpo? Opa Oh Oh, não No No Super fácil Ah, vou lá e morro Chave de ravinho O ratão deixou uma chave de navio aí pra trás Ah, um alien, aquilo? Dá pra tentar chamar o vidro de espelho de sadoca Passei de nível O que é que isso muda? Muda o quê? Missão Navio Mano Mano, isso aqui parece um R, cara Eu tô É o Leandro Ravio Ah, boca Chato, caramba Região concluída Uma boia numa Vamos explorar o mundo todo em busca da história do norte Daí nossos nomes não ficarão na história da pirataria Vamos tirar, então Toma Toma Vou salvar aqui Olha, uma espada Não Acho que é mais fácil Ó, dá mais dano Toma Toma Acho que tem uma Aquilo ali é uma Sabia Mas não dá pra ver o nível Qual é o nível? Seu ajudou Ok Opa Não tô gostando disso não Parece que vai explodir Parece que vai explodir Não Não E aí Oh Abriu Oh Novo nível O que? Que isso? Tererê de guerreiro Se atacar durante uma esquiva executa um golpe magistral Uau Uau Maneiro Masmorra concluída Vamos voltar Pam 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 Isso é o que acontece com uma pessoa que já jogou Que se jogou 70 anos atrás Toma 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 Tom 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 Toma Tom Toma Tomana Toma 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 Tom Ele falou para eu atacar de longe, será que tem alguma coisa? Como é que o nome dele é Botinho? Eu lembro que tinha coisa escondida para você andar Posso isso cinco vezes? Meu Deus Não Não Eu não quero perder XP Enganaram a gente Mas aqui só tem ossos carcomidos Olha só Vamos buscar suas caudas Ah, eu não quero ir para lá não O que é isso? O que é isso? Vamos de novo Olha as patinhas dele ali Oh meu Deus Oh meu Deus do céu O que é isso? Oh meu Deus Ah, eu não sabia Olha Ah Falei para não me seguirem Vamos superar o menos em suas vidas que eu não vou acabar contigo E isso, rapaz Toma 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 Acho que o nível dele tá muito acima do meu, por isso que ele tá demorando pra morrer Sai, Zoinho! Caraca, cara chata Não vou me afobar Não vou me afobar Toma Perfeito Mentira 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 Como assim? Hummm Hummm Ah, eu vou deixar passar a história Eu vou deixar passar a história Eu vou deixar passar a história E ouvir a história O que é? Há Um... É um xereto aí Ah, um xereto aí Show um pouco de imaginação, Liga Não é para o poder Mas eles, os xerentes, tentados de compartilhar seu poder Concele a estrela do norte Assim que nenhum outro espírito lhe faça a história Ok, aí vocês viram que ele tem o mesmo negocinho na cabeça E assim que vocês tenham consciência As histórias se tornam mitos E mitos se tornam legendas E legendas se tornam os meios para algum tesouro pirata, hein? Minha 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 do nada Ah, meu Deus do céu Eu não aguento esses caras Bom É... Pelo visto Por hoje é só, né? Porque assim Eu acho que esse jogo daqui a pouco está lançando E se Deus quiser A nuvem vai conseguir E por causa disso vai ficar um preço mais barato do que na Steam Aí eu vou lá e vou pegar Eu zerei o 1, zerei o 2 Não platinei nenhum dos dois Porque platina com Cat Quest é complicado Mas que eu vou jogar o 3 Ah, se eu vou Adoro, adoro a jogabilidade Adoro as piadocas Adoro tudo, tudo Uma delícia Então se você gostou Gostou? Jogue o 1 e o 2 O 1 e o 2 eles não tem a mesma qualidade gráfica que eles tem no 3, né? Porque o 3 é... Eles puxaram Empurraram muito, né? Mas o 1 você começa a aprender Por exemplo Vocês viram que eu não levei uma porrada até agora Jogando, né? Eu não apanhei nenhuma vez Isso por quê? Porque eu treinei igual um desgraçado no 1 e no 2 No 1 e no 2 eu apanhei tanto Mas eu apanhei tanto Que no 3 eu já estou um pouco mais craque Mas eu não vou apanhar de qualquer forma Porque do nada começa a ficar tudo com um level maior do que o meu Mas é isso, gente Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau